Olha galera, faz uma montagem aqui das cadeiras giratórias Aqui abriu uma caixa agora, essa aqui Da cadeira Mostrar passo a passo, montando essas cadeiras aqui Agora Vou montar do braço Aqui é o braço da cadeira Olha como é rápido Essa ponta, essa ponta, essa ponta lá Que é o que encaixa no Aqui tem uma roquinha aqui Olha como é que está acontecendo Aqui é o braço 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 Vamos lá. É cinco na frente e seis atrás, onze. A última é diferente, tem uma, como se fosse uma direção do caminhão. É cinco na frente e seis atrás. É cinco na frente e seis atrás.